Caralho, comeu, seus pibes são foda Buja sade, o nigga aqui é o mais bad Caga neste miúte, eu não tô para estar em parties Mas isso não vai impedir, no meu quarto também vai ter dom pi Mas vamos rir, vou te dormir, levo as cadir Depois, bam, bam, bangaloso no moçulo Bebe saldarem o culo, vou te levar a loucura Yola Kioni conguzo, rabo tá na machine Dei um pouco papado, perguntei o que ela tá a ver em mim Girl you know I, um toco no body Um dois lá embaixo dessa merda virou um tsunami Ela mal conhece o nigga, no segundo dia já chama de vabi Descoado o dia seguinte e ela mal sabia que ia virar mami Loura do tchan, bala remexe o bumbum Copacabanas tem outro mundo Mas que garota safada, gosta da vaga, bem lá no fundo Apaixonada por grana, gosta de fama, coisas do mundo Noite na city, noite na city Há problemas que eu resolvo com uma credit card Mama chota squab, baby, machinho o botão We drink my most, os minutos passam, we doin' the most Sex um do carro pra escada, da escada pra casa I'm tellin', we doin' the most Deixei a shorty a shaking Uma, duas, três, quatro ou cinco vezes No cap Shorty, eu gosto de dizer que eu curto do taste No cap Ruba é black e a shorty, bate por vivas Mensagem no fone, não quero que seja mais uma minha filha Se eu não há, eu toco no body Ondas lá embaixo, essa merda vira um tsunami Vila noite na city Pardou o cão no carro, não me amarei Ela é o fiz, me saberi, comi, deri Mãe me treinem, toda fofa, mãe me cheire Ela arranha, mãe não feire Let's go E ela despeia e os meus dedos analisam Dossos corpos num momento só deslizam Deslizam E eu meto dentro e desliza Batida boa, a pio da mãe do meu filme é batida Não via mais sentido pra lhe agarrar Mãe nomes pra lhe chamar Partei do culo no carro, não tinha parede pra lhe tirar Mas demos uma pausa pra respirar Calor não dá pra ajudar My baby são três segundos, agora bem nova pra talejar Chega do mal, já chamar de amarei Que ia dirá dirá Bate do céu de segundo, agora bem nova pra talejar A se A 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 Tchau, tchau